E fala meu querido, e mais um pra conta, resultado do aluno, resultado de apenas dois meses. Vou mostrar aqui com detalhes esse resultado, pra mim foi muito motivador, alguns homens acham que não foi resultado tão bom, para os meus alunos, qualquer resultado é maravilhoso, então tá de parabéns, gostei demais desse antes e depois de apenas dois meses de tratamento. Lembrando que teve um detalhe que eu quero estar citando aqui, posteriormente, nesse vídeo. Então, espero que você fique até o final, que eu tenho certeza que você vai se motivar demais. Um resultado muito bonito, um resultado de uma calvície praticamente difusa, né? Você vê que a queda é toda proporcional em cima aí do corpo cabeludo, não é mais só nas entradas e nem só mais no topo da cabeça e nem mais na coroa. É bem proporcional, né? Estão vendo aqui, é bem proporcional aqui a queda. E você vê o depois aqui, um resultado muito absurdo, um cabelo mais grosso, mais denso. Muitos homens têm essa dificuldade, né? De engrossar o fio, mas tem que ter calma. Cada pessoa reage o tratamento de forma diferente, em tempo diferente. Mas o segredo é, tenha paciência com o horário que o resultado chega, ok? Você pode até utilizar tudo o que utilizou, mas o seu tempo pode ser um pouco maior ou até um pouco menor, perfeito? Então, bora dar continuidade. Lembrando que ele aplicou a metodologia de 5 etapas, a qual eu sempre estou passando aqui para os meus alunos, das avaliações, dos meus cursos online e também aqui os vídeos aqui do canal. Tem mais de mil vídeos postados aqui no canal, só sobre tratamentos capilares contra queda de cabelo e calvície masculina, perfeito? E também, toda a metodologia a qual eu desenvolvo nos vídeos é de acordo com a metodologia de 5 etapas. Que metodologia é essa? Descobrir a causa do problema que está já nessa queda capilar, tratar a causa, estimular o crescimento de novos fios através de uma vasodilatação, acelerar e fortalecer através de micro nutrientes como vitaminas, minerais e aminoácidos. Mas também tem uma base, estilo de vida saudável. E se você conseguir percorrer toda essa jornada, é inevitável o seu resultado, perfeito? Caso você queira ser avaliado por mim, vou estar deixando o link aqui embaixo das minhas avaliações. Vamos analisar o que está causando a sua queda capilar, alinhamento e conscientização, cronograma personalizado e individualizado aí para você, tá? Vai ser somente para você. E com direcionamentos práticos e diários, porque você tem que ter certas... Não é atitude, mas certos comportamentos no seu dia a dia que você tem que adotar para que você tenha um resultado melhor. E quando meus alunos fazem esse alinhamento e aplicam ao pé da letra tudo o que tem que fazer, os resultados são inevitáveis. Não sei se você me acompanha no canal, mas o último vídeo que eu postei foi esse, olha aqui, ó. Desse resultado, resultado muito bom. Não lembro qual foi o resultado que ele teve, você acha que não sei se foi 7 a 8 meses aproximadamente de resultado. Eu posso estar enganado, é por aí nesse período, ok? Lembrando que esse resultado mostrei em vídeos anteriores. Esse outro resultado, muito bom também, né? Olha que maravilha, massa demais, né? De apenas 60 dias, no caso 2 meses, um resultado muito elegante. E esse nosso último resultado, de aproximadamente 14 dias, perfeito? Eu sei que é pouco tempo, mas você vê que 100 dias depois é muito notório o resultado. Você vê que não tinha nenhuma linha se formando, né? Perdão, aqui não tinha nenhuma linha se formando. E aqui você vê uma linha, tá? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Esse resultado é bem comum, perfeito? Então, o nosso resultado de hoje foi esse aqui de apenas 2 meses. O resultado é muito motivador, porque assim, quando você tá em queda capilar, né? Tá sofrendo de afinamento capilar por causa do DHT, né? Que é o hormônio responsável por estar afinando seu cabelo. O cara fica desmotivado, fica com baixa autoestima, né? Inseguro, só anda de boné, de chapéu, por algum motivo pra disfarçar essa dor emocional. Outros deixam o cabelo crescer e tentam fazer penteados estranhos, bota laque, bota topique, né? Aquele pozinho preto pra disfarçar, que não é tão saudável, né? Tá usando direto. Pois bem, mas nesse caso aqui, ele conseguiu conquistar o cabelo praticamente 100%. Não tá 100% ainda, porque só foi 2 meses de tratamento. Lembrando que ele não deixou de usar creatina. Ah, o que tem a ver creatina? Porque é o seguinte, não tem estudos que possam comprovar isso, mas o que eu posso te falar é feedback pessoal e dos meus alunos que eu recebo. Que quando os meus alunos que sofrem de alopecia antrogenética especificamente, quando usam creatina, dentro de 1 a 2 semanas notam o aumento da queda capilar. Eu também da mesma forma, quando eu começo a utilizar creatina, dentro de 2 semanas meu cabelo já começa a cair. Eu não sei se há ligação ou não, mas o que eu recebo diariamente de relatos dessa natureza é absurdo. Tá, é absurdo. Então, quem tá certo e quem tá errado, não sei, mas podemos evitar, perfeito? Mas no caso dele, ele não evitou, continuou utilizando creatina, recomendei que ele não utilizasse, né, descartasse e continuasse o seu tratamento mais focado, né? Porque, cara, é muito bom esse resultado pessoal. Olha que resultado bacana, 2 meses apenas, né, utilizando a metodologia a qual apliquei, a qual a gente fez avaliação no WhatsApp. Eu achei vários pontos negativos, tiramos, consertamos, otimizando o que tava dando certo e não é à toa que teve resultado. Se você tá fazendo avaliado por mim e não tá tendo resultado logo no começo, tenha calma, persiste e o resultado sempre vem. Já cansei de mostrar resultados de alunos de 4, 6 meses, 8 meses, de 1 ano, então, então mantenha a paz. O importante é, vá no caminho certo e sempre vá tirando dúvidas comigo, porque essa é a vantagem dos meus alunos. Ele tem meu WhatsApp, então, qualquer dúvida que ele tiver, eu sempre tô ali presente, tirando as dúvidas, tá? É uma vantagem absurda que eu tô disponibilizando para os meus alunos, porque quando você tem as suas dúvidas sanadas, as chances de você ter estado mais rápido são melhores, concorda? Então, eu espero fortemente que você venha fazer uma avaliação comigo, você venha saber sem nenhum compromisso, que eu te mostro sem cobrar nada, como funcionam essas minhas avaliações, perfeito? E outra coisa, o que foi usado no tratamento? Se esse vídeo pegar mil visualizações e apenas 200 likes, revelo tudo o que foi usado. Lembrando que todas as metas que a gente já bateu aqui no canal, né, de visualizações e de likes, sempre tô mostrando em vídeos posteriores, em vídeos posteriores, perdão, tudo o que foi usado com total transparência, tá? Se você me acompanha, já sabe a qualidade do conteúdo que eu tô passando aqui pra vocês, ok? Então, mais uma vez, faça uma chamada, tá? Pra você conhecer a metodologia de 5 etapas, como funciona essa minha avaliação, e com isso, você acabar definitivamente com essa queda de cabelo, com essa alopecia antogenética, com essas falhas, né? E deixando o cabelo mais preenchido e volumoso, e consequentemente, mais autoestima, mais confiança, e consequentemente, mais alegria aí no seu dia a dia, ok, irmão? Então, muito obrigado pelo carinho. Se gostou desse vídeo, deixa o like, escreve no canal dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estaria te respondendo. Então é isso, forte abraço, Fica o nosso grande e maravilhosíssimo Deus, e tchau!